Mas por que Deus será assim? Por que trago dentro em mim? Não está mal ou não, está em vida. Não está livre para te dar, Não está livre para a mãe, mas por que você é o daquele morre? Não está livre para sair daqui, mas você queira, Só que você tem que ser. Quais sempre esta descrença Teste estado de indiferença Vou acordar para a gente E eu te reumente esta fé Esta ansia de pôr-te ver Que é de um fórum e um ar Quais sempre covardia O que é o tempo do dia-a-dia Eu espero que os sonhos perdido E não é que uma fúria contida Vem que esprofitei-me a vida Quando é do meio aos vencidos Ai, que me dei de te amar Ainda é de ser capaz De buscar a minha mãe A traiçoar um amigo Liberta-me do que és-te A traiçoar um amigo A traiçoar um amigo A traiçoar um amigo A traiçoa um amigo A traiçoar um amigo Obrigado.